Olá, hoje eu estou aqui para fazer um teste de mais alguma coisa Como eu vou a luta do dinas, eu estou com a amareza e a gente preparar o jogo Pronto, já estou com a amareza vinte e quatro vezes, no dia Eu estou com a amareza que a amareza estava faltando Eu vou fazer mais um tempo, que eu tenho Eu vou fazer mais importante em um vídeo Eu vou contrai o vídeo da Amarela O que é isso? Música O segundo estrangeiro que eu falei em último vídeo O senhor 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 Essa música Cosa Mas a música PorD Kids like you should be buried Stronger! Nossa, Harry Potter, você tá muito ferrado, cara Meu, aqui, Vitality Meu deus Se você fizer um papelão Fizer um papelão, velho Eu tô roubado, seu nostalgia Eu fiz o Harry Potter, hein Parabéns, Cleodon Seu Raiders veio Não, o Sir Red morreu Morreu, hein, gente Agora maté a boa Boa, tia, tia, tia Ó, e só ficou rolando Vou colocar o Ender Sons agora Esse aqui é o Evil Sons Dá uma lavadinha, vou colocar o Sir Red E aí, vocês, o que poupar disso? Pronto, galera, pra hoje não ficar muito longe Então, já vamos pro esse Fel Sons Muito mais forte, ó Vou colocar o Sir Red É muito forte Ahn Aqui Mas eu vou deixar que ele matou o Sir Red Muito rápido E no E no Eu já Começo Para matar ele Assim que o Sir matou o Sir é o Sons Os Os SONES Que é o Sons Underpants Passado nele Já deixou o Cloakers Se debaço F F Descultem O Belo Sons SONES NÃO SONES NÃO SONES TAMBON Vamos ver a cidade que ele matou Vocês sabem que eles não usam tudo com frequência A explosão vai matar? Matou Ação Entrou Ação Se inscreve Para Ação E Ação O E Tipo Mais Temo Sempre Tchando 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 aqui temos a frisca fala que é força é tudo só força pode fazer alguma coisa ok essa fala já é o boleta quem falar e o sannes tirando essa música do sannes que é tão irritante olha eu acho que a dedo do sannes é da hora eu vou colocar a quebra mas eu não faço isso o texto eu vou colocar a quebra contra o sannes da vez que ela não é muito papelona papelação 3x1 morreu não morreu ainda o sannes só vindo a resistir só fala que ele morre só fala que ele morre ok galera para o último tem o fecho mais forte para o final é o bodyguerder eu vou dar os fios do sannes de raiva tem que explorar o lino do sannes 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 o 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